Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro já está na Índia para acertar comércio com o Brasil. Donald Trump e o vice-premier da China, Liu Ri, assinaram a primeira fase do acordo comercial entre países. Paraná reforçou neste ano a defesa agropecuária nas divisas com Santa Catarina e na fronteira com a Argentina. Colheita da soja já começou em Goiás, principalmente na região sudoeste. Vamos falar também sobre a importância do planejamento na intensificação da atividade leiteira. E você vai ver a importância das competências necessárias para que um gerente chegue ao posto de diretor. O Agora Agro já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro já está na Índia em uma comitiva composta por diferentes ministros, inclusive Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que também foi confirmada nessa missão comercial. Dentre os objetivos da missão está a busca por vender mais carne, suína e de frango para o segundo maior país do mundo. Um indicador de que o Brasil está tentando vender mais proteína animal para esse gigante asiático está na primeira reunião da ministra em solo indiano. A expectativa é de que se feche um acordo entre a Embrapa e o Departamento de Pecuária e Laticínios da Índia sobre genética bovina. E de acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, existe também a previsão de um acordo entre a Embrapa e o ICAR sobre cana-de-açúcar, coco, pecuária leiteira e búfalos. Após muita negociação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-premier da China, Liu He, foi assinada a primeira fase do acordo comercial entre os países. Desde 2018, as duas maiores economias do mundo, elas vinham impondo mutuamente travas ao comércio e o mercado financeiro, sofrido da forte volatilidade e da economia mundial em desaceleração. Este é um momento histórico, disse o presidente americano Donald Trump, na Casa Branca agora recentemente, em uma cerimônia ao lado do vice-primeiro-ministro da China, o Liu He. E Donald Trump disse que a China entende que é preciso haver reciprocidade na relação comercial. Em linhas gerais, o acordo consiste na redução de parte de taxas impostas há mais de um ano e meio pela Casa Branca contra importações de produtos fabricados lá na China. Em contrapartida, a China se comprometeria a retomar a compra de volumes substanciais de produtos americanos, além de rever políticas de transferência, vamos dizer assim, forçada de tecnologia. O Paraná, ele reforçou agora neste ano a defesa agropecuária nas divisas com Santa Catarina e também na fronteira com a Argentina, no sudoeste do Estado. Essa medida é parte do protocolo de conquistas do status internacional de área livre de afetosa sem vacinação. Desde o último dia 6 deste mês, os postos de fiscalização da região ligadas à unidade regional de Francisco Beltrão não permitem o ingresso e incorporação de animais vacinados contra a febre afetosa. Com o início do trabalho na região, o Estado passa a contar com fiscalização integral 24 horas por dia e em toda a sua extensão territorial, seja na divisa com outros estados ou na fronteira com países. Segundo o governo do Estado do Paraná, são 33 postos espalhados pelas estradas do Paraná. Isso vai dar oportunidade para que agricultores e indústrias produzam mais, o que representa mais empregos e desenvolvimento econômico para o Estado. A colheita da soja já começou no Estado de Goiás, principalmente na região sudoeste, a região mais produtora do Estado, e nas áreas irrigadas que foram plantadas primeiro. Após dificuldades no plantio e as condições climáticas se regularizando, parece que vai garantir um bom desenvolvimento das lavouras goianas. Segundo analistas do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento Agropecuário do Estado de Goiás, a expectativa agora é de que o Estado supere o patamar dos 12 milhões de toneladas de soja. Vamos dizer aí, acrescendo uma média de 5% na produção registrada na safra passada. Uma outra mudança deste ciclo foi na estratégia de comercialização do produtor goiano, que já vendeu por volta de 45% desta próxima produção e já está na busca por negociar o maior volume possível antes da assinatura do acordo comercial da primeira fase entre China e os Estados Unidos. Já para a segunda safra, as preocupações são maiores, uma vez que a janela ideal de cultivo vai ficar bastante apertada. A recomendação é que o produtor avalie bem o risco do cultivo do milho, que deve ter uma área maior que 1,5 milhão de hectares. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a importância do planejamento na intensificação da atividade leiteira. E vamos falar também sobre as competências necessárias para que um gerente chegue ao posto de diretor. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Tânia Leão Segurado e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar das competências necessárias para que um gerente chegue ao posto de diretor. Tânia Leão Segurado, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que nós vamos falar de um tema aqui muito interessante hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar para o seu público. Isso é muito bom. Tânia, me diga uma coisa. Quando a gente fala um gerente quer chegar a um posto de diretor, significa dizer que basicamente, de uma maneira geral, todo mundo tem vontade de subir na vida. Exatamente. Então, quando a gente fala um gerente quer subir para diretor, nós estamos falando também que você, se é um funcionário, você pode chegar patrão também. Exatamente. A regra é a mesma, né? Isso. Vale para todo mundo. Independente do segmento, inclusive. É verdade. Nós podemos falar de negócios urbanos como também do campo. É verdade. A nossa possibilidade de ascensão na carreira, ela conduz a posições mais estratégicas, quer a denominação seja diretor ou não. O certo é que são posições estratégicas que aí sim vão exigir competências diferenciadas daquelas que nós já tivemos e já desempenhamos ao longo da nossa vida profissional. O Tânia, eu ouço muita gente falar assim, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou pobre, eu não estudei, sabe? Eu fico observando que uma boa parte das pessoas, elas se, como é que fala, elas se diminuem. A gente vê isso muito mesmo. Muito, né? É, bastante. Quer dizer, isso já é um baita de um problemão para ele tentar alguma coisa na vida, né? Olha, entusiasmo é algo que vem de dentro, né? É Deus de dentro para fora. Isso, ninguém entusiasma ninguém. Então, nós precisamos, primeiramente, buscar esse entusiasmo, buscar aquilo que nos faz levantar todo dia, que nos move e desenvolver as competências. Porque competências podem ser desenvolvidas. Não adianta eu dizer que, olha, eu não sou um líder, você pode se tornar um líder. Eu não sei fazer determinada tarefa. Eu posso me desenvolver para essa tarefa, né? Então, as habilidades, tanto as competências comportamentais, que é a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu ajo socialmente, eu posso desenvolver, eu posso melhorar. E também as competências técnicas. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer um treinamento, eu posso fazer uma visita técnica, eu costumo brincar que não é só no banco da faculdade que a gente desenvolve tecnicamente. É claro, concordo com você. Existem cursos de curta duração, existem outras possibilidades que vão me fazer desenvolver as competências técnicas, mas tudo depende de atitude. O que é atitude? Eu tenho uma motivação para começar. Agora, eu preciso também mudar dentro da minha cabeça, né? Sem dúvida. Eu preciso querer e querer com muita vontade, querer com objetivo. Agora, ficar... Eu até costumo dizer o seguinte, que às vezes rezar muito ou orar muito não resolve não, né? Tem que ter atitude, né? Não, com certeza o Senhor faz a parte dele. Ele faz a parte. Mas Ele espera que nós façamos a nossa, né? Então, ao invés de ficar duas horas rezando, fica 15 minutos e o restante você vai para frente, mas vai com muita vontade. Olha, o trabalho dignifica o homem. É verdade. E o trabalho, ele precisa ser bem feito. Eu costumo dizer o seguinte, não há nenhum problema em que você tenha como meta não estar naquela empresa que você trabalha hoje, por exemplo. Olha, eu desejo estar em outro lugar, mas enquanto você estiver lá, você deve deixar a sua melhor marca. Você deve deixar o seu melhor trabalho e fazer as suas melhores entregas. E se preparar para estar naquele lugar que é da sua vontade. Se você nada fizer, você vai continuar lá naquele lugar. Você me fez lembrar o seguinte, eu dei aula durante muito tempo, principalmente na área de marketing rural. E eu sempre dizia o seguinte, que naquele momento, naquela hora, que você está trabalhando naquela empresa, é dali que está tirando o seu sustento. E é dali que você tem que dar o máximo, dar tudo que você tem. Porque não se esqueça que tem alguém te observando. Exato. Sempre tem gente te olhando. E às vezes, da onde você menos espera, sai um baita de um convite interessante. Sai uma oportunidade. Sai uma oportunidade. E essa observação que você disse, ela é através das competências que você demonstra. Se você demonstra uma competência de entusiasmo, de busca por resultados, uma competência de alguém que está disposto para aprender, é muito interessante você observar. Do contrário também, não adianta, por exemplo, você ser um bom gerente financeiro se você é truculento com as outras áreas da empresa. Você jamais vai se tornar um diretor financeiro. Então, essa habilidade comportamental, essa habilidade social é que hoje faz a grande diferença. Eu trabalhei com um pesquisador, quando eu trabalhava na Embrapa, tinha várias pessoas de vários países, pesquisadores, e um deles lá era francês. Segui, Lucien Segui. E ele falava assim, Antônio, não existe nem direita nem esquerda, existe um equilíbrio. Realmente é a palavra correta. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio em tudo. Se você conseguir manter um equilíbrio, pode ter certeza absoluta, você vai longe. Não tem. Agora, tem um detalhe interessante. Quando eu falei de rezar, ficar duas, três, quatro horas rezando, ficar só 15 minutos. A fé jamais pode ser abalada ou perdida. É essa capacidade que a gente tem de não desistir. Porque dificuldades vão acontecer nesse caminho. No caminho da busca, dificuldades sempre vão acontecer. Mas se você mantiver a fé naquele seu objetivo, a fé de que existe algo maior, você não vai desistir. E acreditar. Acreditar realmente, ter coragem para prosseguir. Tânia, quando você me falou assim, nós vamos falar sobre a importância de você sair da gerência e ir para uma diretoria, eu fiquei imaginando assim, quantas e quantas pessoas, principalmente no meio rural, que tem vontade de produzir um doce, que sabe fazer uma delícia, e às vezes fica ali enclausulada, quietinha, não leva aquilo para frente, falta um entusiasmo, falta um empurrão. Acredita naquilo que você está fazendo e você pode ser uma baita de uma empresária ainda. É só querer. Porque mercado para coisa boa, tem. Mercado para você subir na vida, tem. Depende exclusivamente de você. Exato. É o que nós falamos anteriormente. O entusiasmo e a atitude de sair do lugar. Se eu não sair do lugar, se eu não buscar, se eu não conversar com alguém, se eu não pedir uma orientação, eu vou ficar sempre na esperança, sempre no campo do sonho, e não da realização. É, e a melhor coisa quando a gente sonha muito é acordar, né? Exato. Acordar e botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Literalmente, no caso do doce. É verdade. Ô, Tânia, esse tipo de conversa eu acho muito interessante, sabe? E é o tipo de conversa que muita gente, às vezes, gostaria até de estar falando isso aí. Às vezes, para a gente, falta uma injeção de ânimo. É aquela injeção na veia, sabe? Aquela de efeito imediato. Então, aprenda uma coisa, entenda uma coisa. Você é capaz. Basta você querer. Eu não tenho dúvida. Todos temos dentro de nós essa força, essa condição de realizar. A fé vai nos mover, a vontade vai nos mover, e o alcance dos objetivos, eles virão. É só se levantar. Concordo. Bom, Tânia Leão, segurado, consultora em RH. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação no nosso programa, presença. E se você que está nos acompanhando, que se quiser bater um papo com ela, perguntar alguma coisa, liga para a Tânia. O telefone dela é 62-991-13-6445. 62-991-13-6445. Obrigado, Tânia. Obrigado, eu e eu não tenho... E fiquem tranquilos, eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente. E é bom, né? É bom. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre planejamento na intensificação da atividade leiteira. É um minuto só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Winston Robert Wilt. Ele é veterinário, diretor da Precisão Consultoria, diretor da Divisão Leite da Precisão Consultoria. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre planejamento na intensificação da atividade leiteira. Winston, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para a gente discutir sobre um tema muito interessante, que é produção leiteira. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisão que agradece. Bom, veja bem. De maneira geral, o produtor de leite, de maneira geral, nós já temos muitos profissionais na área, já tem muita gente boa trabalhando, mas ainda tem muita gente patinando no leite, né? Sim. E essa patinação, quando eu falo patinar, é que ele já vem ali com os animais, produzindo uma média de 10, 12, vamos falar assim, 10, 12 litros de leite por dia, não procura fazer um melhoramento genético, é um salzinho no coxo, é um pastinho, e a coisa vai indo. E ele todo santo dia, principalmente na primeira semana do mês, reclama do preço do leite. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso. Mas é bom saber que a atividade leite, ela é lucrativa. Exatamente, Toninho. Até nós, na última entrevista, nós comentamos um pouco mais sobre a questão financeira das fazendas. E é justamente isso, acho que as fazendas, elas têm que se preocupar cada vez mais com a gestão econômica e processos de intensificação, né? Então, melhoramento na parte de nutrição, melhoramento na parte genética, melhoramento em processos dentro das fazendas, para que cada vez mais a fazenda tenha uma rentabilidade dentro de uma margem cada vez menor que o mercado exige. É, porque queira ou não, todo ano acontece a mesma coisa. A coisa vai assim, ó, vai encurtando. Exatamente. É igual o sujeito na UTI, e todo dia o enfermeiro passa e fecha, dá uma rodadinha no botão lá do balão de oxigênio, e o negócio vai minguando. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma melhorada no nosso plantel, eu sei que custa caro, não fica barato, mas tem que melhorar a comida, tem que melhorar, como é que fala? Ambiência. Ambiência, enfim, é uma série de coisas. Agora, talvez o principal de tudo isso é a gerência, né? Exatamente. É uma gestão, né? É a gestão, é o planejamento. É o planejamento. Quer dizer, eu conheço gente que tem aí 30, 40 vacas tirando o litro de leite, se ele vendesse 70% do rebanho e comprasse meia dúzia de vaca boa, ele tirava basicamente a mesma quantidade de leite que ele tira com 50, 60 vacas. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, não é tão complicado, né? Exatamente. É o produtor entender a sua realidade para ele conseguir tomar essas decisões da forma mais coerente e satisfatória para o negócio dele. Se ele chegar à conclusão de que realmente eu preciso vender alguns animais e intensificar melhor a minha produção com menos animais, talvez seja essa a solução para ele. Winston, me diga uma coisa. Produção de leite, semi-confinamento ou composto barne? Nós já estamos falando lá em cima, na produção de leite. Quando falam em composto barne, seriam, vamos dizer, de maneira geral, os animais quase que fechados dentro de um barracão. Exato. Na verdade, os sistemas de semi-confinamento, eles têm seus defeitos, né? Você vai ter a interferência climática e a ambiência se torna um pouco mais complexa de você controlar. Nos sistemas fechados, no sistema de composto barne ou freestyle, ou propriamente nos sistemas de pressão negativa, os animais ficam 100% fechados, né? E você tem um controle melhor sobre esses animais. Então, a parte nutricional, você tem um controle melhor. A parte de sanidade, esses animais, você tem um controle melhor. Agora, quando a gente parte para a produção de leite em si, de animais semi-confinados, porque a gente tem que ver também que a maioria dos produtores não estão ainda aptos a pegar um composto barne, porque muda tudo, muda radicalmente as coisas, né? Exatamente. Então, a gente não pode estar, vamos dizer assim, mudando de uma hora para outra todo o processo. O semi-confinamento seria já o começo para entrar no composto barne? Sim, exatamente. Então, seria, vamos dizer, quase que o ideal para a maioria dos produtores. Na verdade, nós temos a intensificação da atividade, ela vai desde o sistema de pastejo até os sistemas fechados. Então, o produtor, ele tem que, como é o que nós nos orientamos aqui a falar hoje, é um planejamento, né? É ele entender onde que ele está. É o primeiro passo. Entendi. Sabendo onde que ele está, então, fazer uma análise econômica, financeira, produtiva da realidade da fazenda. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é para onde que eu quero ir. O produtor entender para onde que ele quer ir. Eu quero chegar em tantas vacas, eu quero ter tanto de produção. Qual que é a capacidade da minha área em produção de volumoso? Esse é o ponto, né? Para aí, ele traçar o terceiro passo que é, como que eu vou chegar lá? E aí sim, a gente planejar os processos, as etapas e as fases para que isso ocorra. Então, se dentro do processo dele, a implantação inicial é de um semi-confinamento para futuramente a gente pensar num compost barn, pode ser, né? Nós estamos falando aí num planejamento a médio-longo prazo, né? Quando nós falamos aí num planejamento de crescimento da fazenda, estamos falando de três, cinco anos no mínimo, né? Passando aí pelos dez anos. E no caso de uma implantação num sistema como esse, um sistema que vai ficar na fazenda durante 20 anos, né? Bom, de maneira geral, se um pecuarista tiver intenção de mudar o seu comando, o seu processo produtivo na propriedade dele, você acha que uma implantação, desde que ele tenha vontade, tenha atitude, vai aí de dois a três anos? É, a partir do momento que ele fizer o diagnóstico da propriedade e que ele tiver a ideia fixa de onde que ele quer chegar, as primeiras fases vão começar aí com seis meses, né? Rapidamente a gente consegue implementar alguns processos e aí o processo vai depender de onde ele quer chegar, né? Se nós vamos levar dois anos para chegar ali, ou três anos, ou cinco anos. Mas que com prazo aí, aproximadamente de um ano, dois anos, já dá para ter uma diferença substancial. Enorme, enorme. No caso de uma implantação num sistema confinado, por exemplo, com seis meses você muda a fazenda radicalmente, né? Eu até trouxe um dado aí a respeito de compost, depois se a gente puder dar uma olhadinha, mas vocês vão ver a diferença que dá numa fazenda aí, em três meses, a fazenda praticamente muda muito. Winston, vamos fazer uma coisa. Esses dados que você está falando, nós poderíamos deixar exclusivamente para o próximo programa, para falar exclusivamente dele. E você vai ver que é possível, sim, num curto espaço de tempo, você sair basicamente do que você está hoje e quase que triplicar ou quadruplicar a sua produção e produtividade aí na sua fazenda com leite. Basta, vamos dizer assim, de maneira geral, fazer um planejamento. E é possível você sair, sim. Winston, te agradeço muito mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Eu acho que esse daqui foi um pontapé inicial para a gente chegar no próximo programa para falar sobre isso que ele está dizendo aqui, de essa intensificação. Obrigado, Winston. Muito obrigado, Taninho. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O primeiro passo para você atingir uma meta é convencer-se de que é capaz disso. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. E até o próximo programa.